Eu não choro porque te amo E nem porque eu perdi Já superei não ter você aqui E eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei O que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando os seus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Sonhando tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei O que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando os seus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Querendo tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Choro pelo tempo que passei Suplicando pelo tempo que passei Suplicando os seus lábios Suplicando os seus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Se é mais uma da fábrica Esse é o toque 10 Quando eu te conhecer O mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou O tal quem machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei Quando eu te encontrei O mundo mudou O meu coração Estava congelado O teu abraço que te descongelou O tal quem machucou E o beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei Que eram pra vida Outros claramente Que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas, em um fim do eu É igual ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase Quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas, em um fim do eu É igual ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Vê o amor livre Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no peito Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos Esses meses Que eu comi Minha planta virou Sabe é lá no rastro Conta pago Quantas histórias No carro não sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Você me libertou Eu sei que te enganou com essas fanfics Isso é toque 10 A máxima Eu jurei não me apegar E não falar mais Eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom E arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar E agora que eu me apeguei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei se você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Me tá falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo E se você quiser E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Que o amor da sua vida não sou eu A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre por os pés Que sofre pior E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprendi no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Dá virando o brinquedo E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro Você só precisa de uma noite mal dormida Você só precisa de uma noite mal dormida Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Eu sou o primeiro domingo Mas aguenta o desejo Mas aguenta o desejo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Isso é toque 10 na máxima 2.0 pra jogar no seu coração Ativa Isso é mais uma da fábrica Pra tocar no coração Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Falando de alguém Walker Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente que orou Você cuidou Então vai depressa Sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Em cada pedacinho de você Corre e me abraça Não só dou por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Em cada pedacinho de você Corre e me abraça Em cada pedacinho de você Corre e me abraça Não só dou por nada Só quero te amar Não só dou por nada 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 A máxima 2.0 E eu preciso do teu corpo E eu preciso do teu corpo Pra me aquecer E eu não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezado pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu Me tô voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu Me tô voz falando Manda tua morte que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezado pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu Me tô voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezado pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu Me tô voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu Me tô voz falando Eu tô rezando Quando é tua loque que eu tô chegando Eu tô rezando Eu tô rezando Eu tô rezando Eu tô rezando Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Hora de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima Aparece os paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando Que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte Se eu andei de monarco Puxava carroça Dava mais pinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro Não vê por que, nego, pode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse calo na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas Deseja até morte Será que foi sorte Será que foi sorte Qualquer divulga sóis O moral de Andaraí, Bahia Alô Anderson Porto Vamos junto, irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou Mas bancou E nunca teve o nosso Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Se eu andei de monarco Puxava a carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoca Eu tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse calo na mão Veio o da enxada O som queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse calo na mão Veio o da enxada O som queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse calo na mão Veio o da enxada O som queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte Será coisa fácil Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava e veja Fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje tô com a bolsa de jaqueta São Paulo tá foda-se da cidade toda a madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua filha do lado do coração Aconteceu alguma coisa Me desculpa com você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Tô triste com um negócio desses Aconteceu alguma coisa Me desculpa com você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Se precisar Se precisar Estava fácil Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Arroa-se-noi Boa hora que meia de mensagem Para nem do Cafargo Alô, Sione, Mariana, Bracel, Menda, Son Para a soneca, Regílio, Paredão Manda abração pra todos os paredões Que toca a pressão mundial Na Rádio Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso E para com isso É um casal foda É um casal foda É uma porrada de gente que botando Para aí pensar direito Para que brigar Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda E aí E aí E aí E aí E aí E aí